Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na entrada do município de Eldorado do Sul na quarta-feira. A situação se repetiu na manhã de hoje. A fumaça causou dificuldade de visibilidade aos motoristas que utilizavam a BR-290 na região metropolitana. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não houve bloqueios no trânsito, somente lentidão devido à fumaça. O Corpo de Bombeiros Voluntários conseguiu evitar que as chamas atingissem as residências situadas no bairro Cidade Verde, próximo ao local.